O Estado se negava assim que havia uma crise, ele dizia que não havia crise. Agora eu tenho que ser penalizado enquanto a grande indústria, que foi quem vocês favoreceram, não é penalizada nem um pouco e continua gastando a mesma coisa? Então, com essa perspectiva de trabalhar a questão da água como um bem comum.